Música Começaram hoje as atividades de férias nas escolas municipais de Curitiba. Vários colégios vão abrir no fim de semana para receber pais e alunos. As atividades também acontecem durante a semana em algumas escolas para atender as famílias que não tem com quem deixar as crianças em janeiro. A carinha deles não deixa dúvidas, adoram as histórias. Essa é a do velho urso que engoliu uma mosca. E eles vão chegando, sentam um ao lado do outro para ouvir sempre com muita atenção. Ah, agora eu vou engolir você, sua minhoca. Não! A história é uma coisa que envolve as crianças de uma maneira que eles ficam assim, usam a imaginação e ficam encantados. As crianças foram inscritas pelos pais em novembro. Ao todo, 1.308 que frequentam as creches durante o ano e neste mês participam de uma programação diferenciada. Na motoca, pequenas noções de trânsito para quem daqui a pouco estará de carro nas ruas. O equilíbrio na brincadeira da batata na colher, a colaboração no cabo de guerra. Você faz muita força aí? Sim. Bom, um tem que ajudar o outro. É. Cabo de guerra. Cabo de guerra. Você gosta dessa brincadeira? Em Curitiba, existem 198 centros municipais de educação infantil como esse e nessa época do ano, 13 estão abertos para atender as crianças cujos pais não pegaram férias e precisam deixar os pequenos com alguém. Nesse caso, as crianças chegam aqui por volta das 8 horas da manhã e ficam até o final da tarde. Passam o dia todo, né? Dentro dessa rotina tem os momentos lá de cuidados, né? Em que as crianças têm o sono, respeitado, alimentação, para que essas crianças saiam daqui realmente os pais com muita tranquilidade, sabendo que estão bem cuidados também. E na segunda-feira começa o Festival de Férias da Prefeitura. As brincadeiras, jogos e oficinas culturais acontecem em 16 regionais de Curitiba. A participação é gratuita para crianças de 6 a 12 anos. A Secretaria de Saúde de Pontal do Paraná informou que já atendeu 39 casos de queimaduras por águas vivas. Para evitar problemas, é preciso ter atenção. Se o ataque acontecer, é importante seguir algumas orientações para evitar que a dor e o dano sejam maiores. Os acidentes foram registrados só nos balneários de Pontal do Paraná. As praias com mais casos são as de Ipanema e Xangrilá, que têm grande movimento na temporada. No verão do ano passado, foram mais de 20.500 casos de ataques de água viva no litoral do Paraná. A orientação para quem sofrer uma queimadura é não lavar o local com água doce e procurar a unidade de saúde mais próxima o mais rápido possível. Todo poço de guarda-vidas tem vinagre. O ácido acético do vinagre neutraliza a toxina da água viva. Então as pessoas que procurem o poço de guarda-vidas, até pela importância de nós registrarmos o caso. Com o afastamento da frente fria, a quinta-feira deve ser de predomínio de sol com temperaturas agradáveis. Veja a previsão do CIMEPAR para amanhã. Em Curitiba, o dia amanhece nublado e passa a parcialmente nublado à tarde. Temperaturas entre 14 e 26 graus na capital. No litoral, manhã de céu encoberto e céu com muitas nuvens à tarde e à noite. Temperaturas entre 19 e 28 graus em Paranaguá. Em Ponta Grossa, sol de manhã e aumento da nebulosidade à tarde. Mínima de 13 e máxima de 27 graus. E veja em seguir, a oficina de música começa hoje com 80 espetáculos em Curitiba. E a Biblioteca Pública presta uma homenagem a cinco escritores com marcadores de página. As doações de órgãos cresceram 130% no Paraná. A reportagem completa você lê no jornal Metro de Amanhã, que também mostra que o Ministério Público vai acompanhar a auditoria nas contas da URBIS, responsável pelo transporte coletivo de Curitiba. A Biblioteca Pública do Paraná lançou hoje uma coleção de marcadores de páginas em homenagem a cinco autores da literatura nacional. A intenção é incentivar a leitura. Os homenageados são Machado de Assis, Nelson Rodrigues, Jorge Amado e os paranaenses Paulo Leminski e Helena Colodi. Os marcadores têm caricaturas assinadas por vários ilustradores, além de frases de escritores. E quem quiser um pode passar na sede da Biblioteca Pública para emprestar um livro e levar um marcador de graça. O endereço é Rua Cândido Lopes, 133. Começa hoje à noite a 31ª Oficina de Música de Curitiba. A programação tem mais de 80 apresentações de música erudita e popular. A partir desta quarta-feira, as notas musicais vão estar espalhadas por toda a parte na capital paranaense. Serão 20 dias de muita música através de aulas, workshops, palestras e, claro, espetáculos. Atrações como esta poderão ser vistas por todo o clube. Serão mais de 80 e algumas até com entrada franca. Agora, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais pode se inscrever em um dos 92 cursos, que serão ministrados por professores de 17 países diferentes. Vão ser dezenas de concertos e a oficina, como sempre, também aberta àqueles que querem participar somente como ouvintes, sem ser participantes ativos. A oficina de música erudita vai até o dia 19, quando começa a de MPB. E neste ano a novidade será a Digitopia, que vai ensinar qualquer pessoa a fazer composições com programas de computador. É um projeto com muito sucesso, que foi criado na Casa da Música, no Porto, e que tem sido levado em muitos lugares, até muitas cidades da Europa, que as pessoas ficam muito surpresas com a simplicidade de métodos, de processo, de composição. A abertura da oficina acontece nesta quarta-feira, às 8h30 da noite, com a Camerata Antígua de Curitiba, no Teatro Guaíra. Os ingressos custam 30 e 15 reais. Deixo aqui a mensagem, uma vez mais, que o público não nos abandone, continua a prestigiar a oficina e a justificar exatamente esse patrimônio hoje da cidade. A programação completa está no site oficinademusica.org.br O governo do estado assinou hoje um convênio com a Caixa Econômica Federal para a construção de seis novos presídios no Paraná. Outras oito penitenciárias vão ser reformadas e ampliadas. O trato entre o governo do estado, o Ministério da Justiça e a Caixa Econômica Federal foi assinado na tarde desta quarta-feira, no Palácio Iguaçu. O objetivo das obras é desafogar as delegacias paranaenses, que hoje estão superlotadas com presos que já cumprem penas e deveriam estar nos presídios. Nós herdamos um estado com a pior situação prisional do Brasil. Um dado que conheci no Ministério da Justiça e que, confesso, me envergonhou como paranaense. Nós estamos com um esforço tremendo para conseguir resolver essa situação. Com a superlotação, os policiais civis, que deveriam estar nas ruas fazendo investigações, estão cuidando dos detentos nas 60 delegacias do estado. A perspectiva é que vamos zerar esse contingente das delegacias. E o que isso vai implicar? Vai implicar na liberação do pessoal da Polícia Civil para sua atividade de fim, que é a atividade investigatória. O Paraná tem hoje mais de 10 mil presos nas delegacias de polícia, que tem capacidade para apenas 4.400 detentos. Os 5.500 que estão sobrando deverão ser encaminhados para as mais de 6 mil vagas que serão criadas. Serão ampliados os presídios de Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e três unidades em Piracuara, totalizando 3.082 novas vagas. Em Apucarana, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Guaíra, Piracuara e Londrina, serão construídas unidades novas, que somarão outras 3.268 vagas. As obras estão previstas para terminar em 16 meses e custarão 160 milhões de reais, que serão pagos 73% pelo governo federal e 27% pelo estado do Paraná. O maior custo, no entanto, será o da gestão, que caberá ao governo estadual. Serão 11 milhões e 430 mil reais por mês e um total de 137 milhões por ano com as despesas. A situação nos presídios no Paraná, historicamente, é um caos. Os políticos, geralmente, gostam de fazer aquilo que aparece. Estradas, grandes obras, ninguém cuida de situações assim que não dão votos. Mas é importante, porque o preso, a ideia é que seja recuperado. Se ele está lá numa situação de muita pressão, ele piora, não vai sair de lá melhor do que entrou. E tem muita gente aqui lá fora que deveria estar lá dentro e não está. Tem muito preso que está lá por engano. Tem muita gente que vai para lá simplesmente porque não pôde pagar o advogado. Tem muito inocente lá dentro também. E é uma questão de humanidade. Pelo menos você dá um tratamento para aquelas pessoas que, afinal, chegaram lá por motivos que nem sempre são de sua própria escolha. Por isso, ponto positivo para o governo nessa decisão. Uma ótima noite para você. Boa noite. Fique agora com o Jornal da Band. Fique agora com o Jornal da Band. Fique agora com o Jornal da Band.